Quem vai responder agora é o Doutor Doutor Doutor. É o principal loja que a gente precisa, é organizar mais a saúde, foi fogo pelos investimentos, nas UBS, nas ANAS, na ANAS, por muitos os hospitais. Mas faltam hospitais aí em São Paulo, falta infraestrutura de saúde em São Paulo, faltam uma melhor organização entre todo o sistema. Por exemplo, aqui na região, a revitalização e ampliação do hospital Planalco de Itaquera. A revitalização e ampliação do hospital de distância, de tradição medievalista, ou hospital de cidades tratantes. Quando eu digo revitalização, é nós organizarmos mais esses hospitais, capacitarmos melhor o pessoal. Colocar os médicos que atendam as pessoas nesses hospitais hoje, que estão equipados. O que falta é enfermagem e falta médico que tenha atenção às pessoas. A mesma coisa nas UBS, na Unidade de Saúde, a mesma coisa nas ambas. Quer dizer, o que nós precisamos é informatizar melhor, informar mais gente, com gente para atender as pessoas, atender as pessoas direito, que hoje não se atende bem. Enfim, assegurar que a população seja atendida em intimidade, e que tenha serviços adequados e especializados para as pessoas mais idosas. É uma coisa que falta e se falta. Você não tem o atendimento adequado nem enfermagem para as pessoas de especialidade. Implementar e implantar atendimento para pessoas que têm deficiência física, que não têm o que deixar os seus valentes. Atendimento para pessoas que têm dependência química, que hoje falam do leito para o atendimento especializado. E também atendimento para pessoas que têm transtorno mental. E não há atendimento. Todas as pessoas, independente químico, a pessoa com transtorno mental, a pessoa mais velha, que tem necessidade de atendimento pelo SUS, ela não tem condições de ser atendido para o tratamento necessário. Nós precisamos perder essa guerra, esse quadro. Nós precisamos adequar o quadro da saúde para a real necessidade da região. Muito obrigado.